Isso. Então, bom dia, gente. Muito bem-vindos à aula da semana 13 do curso de Alcrum. A aula de hoje é sobre as ideias indefinidas. Eu vou explicar isso direitinho. E eu me lembro que a gente já está com o cronograma bem próximo do final. Nós temos a semana 14 e semana 15 de matéria nova. Provavelmente na semana 16 de junho e no final da semana 16 de junho. Então, é para você orientar a aula. Então, vamos começar a entender o que significa integral e infinito. Nós estamos lá no tônimo fundamental do cálculo. Para calcular integral, a gente vai fazer uma primitiva. Uma primitiva, aqui é a função, a derivada é o f pequeno. A gente está representando por f grande aqui. Qual é a propriedade dessa primitiva? A derivada dela dá essa função de cá. Bom, essa aqui é assim. Se a gente... O integral fica fácil. Você avalia a primitiva no superior, menos a primitiva no extremo inferior. Ah, está travando? Seu áudio está cortando. Deixa eu desligar o áudio. Só um minuto. Olha, eu desliguei e voltei com o áudio. Como é que está agora? Ele caiu. Isso. No momento está ok. Eu acho que já voltou. Lohang, dê uma olhadinha aí se já voltou. O Lucas está dizendo que está ok. Vamos esperar um pouquinho. A Bárbara está digitando alguma coisa. Ok. Então, vamos lá. Vamos continuar. Por favor, avisem aí. Porque isso daqui... Eu estou vendo que basta eu sair e entrar no áudio que ele volta no normal. Tá bom? Então, está lá. A gente estava falando que, poxa, para calcular uma... Uma integral, né? Uma integral definida, que a gente chama. Porque os extremos de integração foram dados aqui. Basta determinar uma primitiva. E avaliar o valor dessa primitiva no extremo superior, menos a primitiva no extremo inferior. Esse foi o conteúdo da última aula. A gente viu que essa ligação entre primitiva e integral é feita por meio do teorema do valor médio, né? Daquela história. E eu acho que já deu para ter uma ideia boa. Então, a gente vai agora dividir esse processo em dois. No seguinte sentido. O primeiro grande problema é determinar a primitiva. Depois, você avaliar a primitiva nesses extremos é mais fácil. Tá certo? Então, o problema de determinar a primitiva é esse daqui. Suponha que f seja uma primitiva para isso daqui. Então, para qualquer constante que você colocar, se você somar uma constante e derivar, volta a ser essa daqui. Então, a primitiva, ela é determinada a menos de constante. Se eu tiver uma, qualquer outra somada a uma constante, também é primitiva. Agora, além disso, é o seguinte. Suponha que eu tenha, se o domínio da função for no intervalo, e eu tenho a g como uma outra primitiva qualquer. Qualquer coisa. Por um processo mágico, não tinha nada a ver com essa f daqui, eu peguei uma outra primitiva. Então, quando eu derivar os dois, como ambas são primitivas da f, fica a f menos f, que é zero. Então, se o domínio for um intervalo e a derivada é zero, é porque essa função aqui é constante. Então, o que eu concluo? Eu concluo que o g é igual a f mais uma constante. Por quê? Porque isso aqui, a derivada disso é zero, essa derivada é constante, passo a f para o outro lado e fica assim. A conclusão, então, é a seguinte. Todas as primitivas da função f são obtidas da seguinte maneira. Ache uma. Qualquer. Aí você tem que ter essas técnicas que nós vamos falar. Uma vez encontrada uma primitiva, todas as outras diferem dessa por uma constante. Então, no fundo, encontrar uma é praticamente igual a encontrar todas. E isso é o que você chama da integral indefinida. Indefinida porque já não tem mais os extremos de integração. Aqui. Ela é uma integral que não faz referência a uma área, não faz referência a isso daqui. Ela faz referência só a primitiva. Então, o que é a integral indefinida de uma função? É o conjunto de todas as primitivas. E entre essas primitivas, você determina uma, todas as outras vão diferir dessa menos o constante. Então, é bem tranquilo isso daqui. Calcular, saber o que é uma integral indefinida é só isso. É o conjunto de todas as primitivas, que é igual ao conjunto de uma mais todas as outras constantes aqui. A gente vai interpretar essa constante de um jeito bem bacana. Logo adiante a gente vai falar sobre isso daí. Então, olha só. A integral definida, que é essa daqui, é um número. Por exemplo, a área abaixo do gráfico. A integral indefinida é um conjunto de funções. Todas, a gente disse que é uma família de funções, fica parecendo que tem primos e netos aí, não é assim. Uma família de função, é um conjunto de funções que tem alguma coisa em comum com uma paula. Nesse caso, o comum é essa mesma função aqui. Então, vamos lá. Qual seria a integral indefinida de x²? A gente fala o seguinte, olha. Uma primitiva é x³ sobre 3. Porque se eu derivar x³ sobre 3, isso vai dar x². E aí, então, quais são todas as outras primitivas? Todas as outras são essa x³ sobre 3, mais uma constante. Ora, por quê? Porque quando eu derivar qualquer uma dessas aqui, eu vou ter essa de cá, o x². Tá bom? Então, esse é um truque bem bacana, porque não é difícil, em geral, você verificar se você fez um cálculo bom. Como é que você checa se a sua integral indefinida está correta? Se derivar, tem que dar algo integrando. Então, é possível sempre fazer isso daí, né? Ok? Então, vamos lá. Vamos agora calcular, talvez, as integrais indefinidas mais importantes aqui. A integral de x elevado a n. De x elevado a n. Como é que a gente calcula essa integral? A gente quer determinar uma integral livre. Aqui eu uso uma brincadeira, deixa eu escrever aqui. Como é que a gente calcula isso, né? Se a gente quiser ter derivado de x elevado a n, elevado a n, como é que a gente faz isso? A gente faz n que multiplica x elevado a n-1. Bom, n-1. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aí em vermelho, né? A derivada de x é n-1. É nx elevado a n-1. Então, você primeiro multiplica pelo expoente. E depois subtrai um do expoente. Então, primeiro multiplica, depois subtrai um. Aqui tem uma coisa parecida com a história de você tirar um sapato. Você calça um sapato. Primeiro põe a meia. Depois põe o sapato. Agora faz o processo inverso de tirar o sapato. Primeiro se tira o sapato. Depois a meia. É o que vai acontecer aqui, olha, né? Como é que eu vou calcular a integral disso? A integral é o inverso da derivada. Então, vou fazer o seguinte. Antes, eu primeiro multiplicava pelo expoente e depois subtrair a 1. O inverso agora é o seguinte. Primeiro somo 1 o expoente. Primeiro somo 1. Depois derivo pela soma que está lá. Derivo, não. Depois eu divido pela soma. Faço sempre o processo inverso desse daqui. Aqui eu calçava a meia e tirava o sapato. Ou calçava a meia e calçava o sapato. Agora eu tiro o sapato. E depois tiro a meia. Que é o divido por isso daqui. Então, está aqui o processo. E por que que essa integral está certa? Faço, deriva e verifica que está lá. Quando eu derivar isso aqui, a derivada da constante é zero. A derivada de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 é n mais 1 que multiplica n mais 1 menos 1, né? O outro já estava aqui dividido. Cancelou da x elevado a n. Essa é uma formulinha super famosa. Vocês vão usar isso aí uma quantidade muito grande de vezes. Eu espero. Tomara que vocês usem muito. Agora, para fazer isso, o n tem que ser diferente de menos 1. Porque se o n for menos 1, o denominador aqui fica zero. Aí não tem jeito. Não tem como fazer isso daqui. Então, o n igual a menos 1 é tratado separado. Vamos ver aqui, ó. Qual é a primitiva do x elevado a menos 1, que é 1 sobre x. Uau! Isso aqui dá um logaritmo. Um logaritmo a menos de uma constante. E apareceu um módulo aqui. Deixa eu explicar direitinho por que que aparece esse módulo. Esse módulo é bem interessante. pelo seguinte, quando você está calculando essa integral, o x pode ser negativo ou pode ser positivo. Por quê? Porque eu estou especificando aqui, olha, qual é o intervalo de integração, a integral indefinida. Por exemplo, você pode integrar isso daqui com, lá no intervalo de menos 2 até menos 1. E aí, nesse intervalo de menos 2 até menos 1, o logaritmo aqui, olha, né, não está definido para número negativo. Então, não pode ser só ln de x. Então, olha só, eu preparei aqui para vocês uma explicação sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui direitinho para vocês. Ah, está aqui. Derivada da função módulo. Vamos fazer uma brincadeira como é que a gente deriva isso daqui. A função módulo é assim, né, está aqui o gráfico da função módulo. É x e x é positivo. E menos x, se x é negativo. Mas veja, se x é negativo, o menos x é positivo, né. Por exemplo, quem é o módulo de menos 2? É menos menos 2. Está sempre assim. Está legal? Isso aqui sempre representa a distância, né. Qual a distância desse ponto até a origem? A distância é 2. Como ele é negativo, é menos ele, né. Está bom? Ok. Então, olha só. No ponto 0, o módulo não tem derivada. Porque a derivada lateral à esquerda é 1. A derivada lateral à direita é 1. A derivada lateral à esquerda é menos 1. As duas derivadas laterais são diferentes, então não tem derivada. Mas fora o 0, tem derivada. Qual é a derivada da função módulo? Ora, nesse ponto, a função módulo é x. E a derivada é fácil, é 1. Então, está aqui. Em todo ponto positivo, a derivada é 1. E num ponto negativo? Num ponto negativo, o módulo é menos ele, né. E a derivada é menos 1. Então, está aqui, olha. Qual é a derivada da função módulo no ponto menos 2? A derivada é menos 1. Sempre assim. Então, está aqui a derivada, né, num ponto que é diferente. Agora, tem um jeito legal, mais compacto, de você escrever isso daqui. Como é que você faz? Se escreve o f' vai ser módulo de x sobre x. Desde que o x seja não nuvem, né. O x não pode ser zero. De fato, né. Se o x é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Aí fica ele mesmo sobre ele mesmo, dá 1. E se o x é negativo, o módulo dele é menos ele. Aí fica menos ele, que dá menos 1. Então, essa daqui é um jeito, assim, esperto, né, de você escrever essa expressão aqui. E isso é que explica a derivada do ln do módulo. Olha só. Eu vou indicar por h de y o ln de y. Ok? E vou agora, então, pegar a composta do h, que é o ln, com essa f aqui em cima, que é o módulo. A f é o módulo. Então, pegar o módulo de x. Então, fica o ln de x. Aí, a regra da cadeia. Qual é a derivada com respeito a x dessa função? É a derivada com respeito a x da composta, que fica a derivada com respeito a y do h, no ponto f de x, vezes a derivada da f com respeito a x. A derivada do h, nesse ponto, é 1 sobre y, né. 1 sobre o módulo de y. E a derivada do módulo é módulo de x sobre x. Tcham! Uma coisa se cancela com a outra aí, né, vocês estão vendo? Esse daqui, tcham! Esse cancela com esse daqui, né, e fica 1 sobre x. Então, essa derivada é assim. Ah, então, agora sim a gente volta lá para a nossa brincadeira. Acho que essa daqui explicou bem o que está acontecendo aí, né. Volta para lá e então conclui, né. Que a derivada... Ops! Cadê? A derivada do ln é 1 sobre x. Por causa daquele truque lá da derivada do módulo, né. No fundo, isso daqui é uma função composta. É o ln composta com módulo. A derivada seria 1 sobre o módulo, vezes a derivada do módulo, que é o módulo sobre n mesmo. Uma coisa cancela e deu isso daqui. Tá legal? Então, puxa, dá para você calcular a integral, inclusive, em intervalos negativos, né. Ok. Agora, quando você diz isso, ó, né, você está supondo o seguinte. Olha, essa integral, eu estou supondo ou só no positivo ou só no negativo. Não pode misturar, porque se misturar eu passo pelo x igual a zero, essa função não está definida. Né, ok? Então, como você escreve isso, você entende que ou você está à esquerda do zero ou está à direita do zero. Por exemplo, se você fosse calcular a integral de menos z até menos 1 de 1 sobre x. Isso seria a área sobre o gráfico dessa função, né, tá, 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 tá aí. Então, você pega a primitiva, tá aqui, né, esse negócio daqui. Essa primitiva você avalia no ponto menos 1, né. Então, olha só. Você está integrando no intervalo em que o x é negativo. Quem é o módulo de x é menos z. É sempre negativo. Mas se eu avaliar no ponto menos 1, fica o ln de 1. E se eu avaliar no ponto menos z aqui, fica ln de e. Então, fica 1 menos o outro. Né, ok? Deu um valor negativo, porque o ln de 1 é zero, o ln de e é 1, e aqui fica menos 1. Deu negativo, porque o gráfico dessa função aqui, deixa eu ver se eu faço o gráfico dessa função assim, bem rápido para vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui o... Aqui os eixos, aliás, os eixos não podem ser assim, porque tem que ser na área negativa, né. Tá aqui o ponto, o eixo tá aqui assim, num ponto negativo. Num ponto negativo, o gráfico dessa função, o outro, deixa eu escrever aqui, vai ser uma coisa assim, ó. E vai aqui para menos infinito. Então, quando eu calcular a área de menos z até menos 1, dá isso daqui, a área, não, a integral, dá um valor negativo, porque a função é sempre negativa aqui. Se você quiser a área abaixo do gráfico, é menos z. Tá bom? Então tá, tá tudo direitinho aí, tá entendido o que significa. Agora, vamos calcular as integrais indefinidas de funções bem conhecidas, né. Por exemplo, o mais fácil de todos, né. Qual é a primitiva da exponencial? Ora, a derivada da exponencial é ela mesma, então a primitiva também é ela mesma. Há menos de constante, porque tudo que eu derivar do lado de cá, vai dar esse lado daqui. A primitiva do cosseno é o seno a menos de constante. Sempre que eu derivar esse lado, eu tenho esse daqui. A primitiva do seno, opa, cuidado, né. A primitiva do seno é menos o cosseno. Por que menos? Porque quando eu derivo o cosseno, dá menos o seno, né. Então, para que a derivada dê o seno, eu tenho que multiplicar por menos. Ok. Essa daqui, que é o arque, a integral indefinida, né, de 1 sobre x2, é o arque tangente. Por quê? Porque a derivada do arque tangente é essa daqui. E se eu somar uma constante, é a derivada da mesma coisa. Já dessa daqui, é o arque seno, né. Essas duas integrais são mais raras. Mas, do cosseno, do seno, da exponencial, aqui tem que saber de cópia isso aqui, né. Aliás, nem precisa saber de cópia, né. Basta saber as derivadas de cópia, que está tudo direitinho, né. Tá bom? Então, a gente vai brincar um pouquinho. Vamos ver mais alguns exemplos aí. Por exemplo, se você quiser calcular a integral da soma de duas funções, basta calcular de uma e de outra. Por quê? Porque quando eu derivo, a derivada dessa soma é essa derivada mais essa derivada. A derivada dessa daqui é a g. A derivada dessa daqui é a f. Então, está aí uma primitiva para essa função. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu quiser integrar, calcular a integral de x mais a exponencial de x. A primitiva de x é x² sobre 2. A primitiva da exponencial é ela própria. Então, aqui vai ficar x² sobre 2. A exponencial está mais constante. Tá legal? Mesma coisa aqui na derivada da diferença, essa daqui não tem problema. Também de uma constante. Se eu quiser calcular a primitiva de 2, digamos de 3x. Eu tenho 3x. Qual é a função cuja derivada é 3x? Olha, eu pedo a primitiva do x. x² sobre 2. E multiplico por 3. Então, primeiro eu pego essa primitiva e depois multiplico por 3. Vai ficar 3 meios de x². Ora, quando eu derivar isso, a derivada sai da integral. A constante da derivada, perdão, vai ficar 3 meios da derivada de x², que é 2x. O 2 cancela com 2, fica 3x. Direitinho. Tá legal? Tudo bem. Então, isso daí está bom, né? Agora, vamos fazer um exemplozinho que ilustra a importância daquela constante de integração. Tá legal? A constante de integração está relacionada com o seguinte. Vamos supor que isso aqui seja a velocidade de um móvel. Tá legal? Seja a velocidade de um móvel. E eu queira saber a posição do móvel. Essa aqui é a ideia. Então, o que eu sei? Ora, a velocidade é a derivada da função posição. Tá certo? Ora, se eu tenho quem é a derivada e quero saber qual é a posição, eu tenho que calcular a integral. Uau! Então, está aqui, olha. Essa daqui é a derivada da função. Qual é a primitiva dela? A primitiva é ela própria a menos de constante. Ela própria a menos de constante. Então, sempre que eu integrar uma derivada, ela própria a menos de constante. E aí eu vou integrar esse resultado de cá. Lá a integral da soma é a soma das integrais. A integral de 2t é t ao quadrado. A integral da exponencial é ela própria a menos de constante. Tudo bem? Ficou assim. Está tudo direitinho. Aí eu passo essa constante para o outro lado. Tá bom? Para isolar quem é o S. Então, o S vai ser o seguinte. Olha, vai ficar o K2 menos o K1. Mas o K2 era uma constante arbitrária. O K1 era outra constante arbitrária. Aí, quando eu faço a diferença, dá uma constante arbitrária. Eu não sei quem é isso. Então, isso vai ser um processo bem comum. Juntar todas as constantes numa constante só. Numa constante só. Tá bom? Então, olha só qual foi a moral da história. Se eu conhecer a velocidade, eu tenho agora quem é a posição. Aí você diz, puxa, mas a posição depende de uma constante? Depende pelo seguinte, tá só. Vamos supor o seguinte. Eu tenho dois móveis. Um começou daqui e está andando ao longo dessa reta. O outro começou daqui e está andando ao longo dessa reta de cá. E os dois têm a mesma velocidade. Os dois têm a mesma velocidade. Então, puxa, o espaço percorrível é o mesmo. Mas a posição é diferente. Por exemplo, eu quero saber a posição nesse tempo daqui. Nesse tempo daqui, essa posição é essa. A outra daqui é essa. Eles vão sempre diferir dessa quantidade, que é a quantidade inicial. Então, olha só. Se eu tiver a quantidade móvel, que é essa daqui, por si só, isso não me dá a posição. Ela me dá a posição, a menos posição em me dá a posição. Então, para eu entender inteiramente quem é a posição móvel, eu tenho que saber alguma coisa. que o pão dele no instante t é igual a zero. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor agora que eu saiba isso. Que o s de zero é 5. Tá certo? Então, o que eu tenho que resolver agora? Uau! Tenho esse problema. A velocidade é essa. E, além disso, eu sei que no zero é posição 5. Agora sim, esse problema aqui tem solução única. O que ele diz? Eu tenho que ver a taxa de evolução. Como que o espaço muda com o tempo. O espaço muda com o tempo e com o tempo da velocidade. Você é a posição inicial. Então, se eu tenho a posição inicial, eu vou saber como ele é. Professor, desculpe interromper. O seu áudio voltou a travar. Voltou a travar? Então, mais um minutinho só. Desliguei o áudio e voltei a ligar. Veja o que vocês estão achando agora. Agora, Lucas. Tá me ouvindo? Ok, ótimo. O bom é que não é difícil de considerar. Vamos adiante um pouquinho mais. Então, eu estava dizendo que esse problema aqui deve ter uma relação única. Por quê? Porque eu sei a posição inicial e sei como ele muda com o tempo. Porque o mundo é com o tempo. Aí sim, eu sei determinar isso. Esse é um problema super famoso. Conhecido como problema de valor inicial. Eu sei o valor inicial. Isso é a taxa de evolução. O Vinícius está dizendo que está travando lá para ele. Está travando para mais alguém? Oi? Vocês estão ouvindo? A Bárbara está dizendo que está bom. A Bárbara, a Rayane, a Lofane ou o Vinícius, deve ser algum problema do seu computador, sabe? A Maria Clara está travando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar a câmera porque isso ajuda na internet, tá bom? A Lucas está dizendo agora que está bom. Eu vou sair da câmera porque isso pode ajudar na internet, tá bom? Então, saiu da câmera. Não sigo. Você pode sair da câmera e sair da câmera e sair da câmera e sair da câmera e sair da câmera. E aí, agora está bom. Vamos ver aí. Vocês estão me ouvindo agora. Ok? O... Estão me ouvindo, pessoal? Ah, então está ótimo. Obrigado, Guilherme. Então, acho que agora vocês estão me ouvindo aí. E isso, o Lucas também está dizendo que está ok. Vamos ver se agora a gente chega lá. Tá ok. Eu estava dizendo, então, que esse problema é um problema super famoso, chamado problema de valor inicial. Ele significa que você sabe a posição no início e sabe como ele evolui com o tempo. Então, você deve saber qual é a posição dele em qualquer instante. De fato, você pega aqui, a primitiva dessa função é S. E estava lá, dependia desse K aqui. Agora, você sabe que no S do zero ele vale 5. Então, você vem aqui, olha, S de zero vale 5. Quem é o S de zero? É o T ao quadrado elevado a zero, mais o E elevado a zero, mais K. E fica 1 mais K. Então, K tem que ser 4. Ah, então, agora sim, a solução é única. Essa daqui é a posição do moto. A velocidade dele é aquela que a gente viu lá no início. E no T igual a zero, ele vale 5. Vale 5 porque essa daqui é zero, essa vale 1 e essa daqui vale 4. Poxa, então, fica assim esclarecido qual é a interpretação dinâmica daquela constante. Aquela constante diz o seguinte, se você conhecer a velocidade, você sabe a posição do móvel a menos da posição do moto. E essa posição inicial é a constante de integração. Muito legal. Essa daqui é, né? E aí, o texto aqui faz esse comentário que não tem igual a zero, né? Em qualquer outro instante vai formar. E uma outra interpretação interessante é dessa constante de novo, né? Vamos supor o seguinte, vamos chamar de S de zero. Deixa eu colocar aqui para a gente destacar o que está acontecendo, né? O S de zero é esse daqui. Está aqui no gráfico a posição dele. O gráfico dele, aliás. O gráfico é esse daí. E aí você quer saber o seguinte, por que que significa essa constante K? Essa constante significa que você está deslocando o gráfico para cima ou para baixo. Desloca para cima ou para baixo. Como você faz isso, desloca para cima ou para baixo, a tangente aqui muda também. Mas a inclinação da tangente não, a inclinação é a mesma. E a inclinação é que é a derivada. Então, esses dois gráficos, todos os dois têm a mesma derivada. Por que? Porque a derivada é a inclinação da tangente. Então, com isso você não muda a inclinação. É claro que a reta mudou, mas a inclinação não. Então, isso é outra forma de explicar por que que, né? Você tem que somar uma constante K para determinar todas as positivas. Porque esses dois gráficos têm a mesma derivada. Tá legal? Ok. Então, está aí direitinho. E vamos lá fazer agora o que é aqui, por exemplo. Como é que a gente determina a função cuja derivada é essa daqui, cuja derivada é essa daqui, e o gráfico passa pelo ponto 1, 4. Ok? O que significa dizer que o gráfico passa pelo ponto 1, 4? É que o y de 1 é 4. Tá certo? Então, esse problema é muito semelhante a esse daqui. É um problema de valor, o inicial aqui é o 1, né? Eu sei que a derivada é aquela que foi dada lá, e sei que o y no ponto 1 vale 4. Então, eu estou com um problema de valor inicial aqui. Esse é um problema de valor inicial. Como é que a gente determina isso? Vamos fazer aqui o upload dessa tarefa. Eu tenho aqui a solução dessa tarefa. Deixa eu colocar aqui, olha, fazer o upload dessa solução, e ela é bem simples. Ela fica assim, olha. Como é que seria a solução? Você vai integrar isso daqui primeiro. Bom, como é que você integra? A integral da derivada é a própria menos de constante. Porque sempre que eu derivar isso, eu vou ter isso daqui, que está aqui dentro. Ok. Então, vai ser essa daqui. A integral do 1 sobre x, mais isso daqui. Lembra a primitiva de 1 sobre x é o ln do módulo, né? Mas, qual seria a primitiva? Aqui está errado, olha. Vocês consertem aí. Aqui é o número 3, não é o número 2, né? Está vendo? É 3 vezes. Teve um errinho de digitação aqui. Então, qual é a primitiva de 3 vezes a raiz de x? Raiz de x é x elevado a meio. Tá bom? Então, como é que eu calculo a primitiva? Facinho. Eu somo o meio lá no expoente, somo o meio lá no expoente, e divido por essa soma. Então, vai ficar, lembra? Aqui era 3 antes, né? 3, que multiplica x elevado a 3 meios, né? Divididos por 3 meios. Então, fica 2x elevado a 3 meios. Essa aí é a primitiva. É só usar a regrinha lá do expoente, né? Tudo isso, de novo, né? Tinha uma constante de cá, tinha uma constante de cá, juntei as constantes, deu isso daqui. Ok. Então, determinei a família, a integral indefinida. Agora, como o gráfico passa por esse ponto, ó, o y de 1 tem que ser 4. Aí eu calculo. O y de 1, tá, 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 né? Vai ficar isso daqui. Então, o k tem que ser 2. Tá aqui, ó. Então, essa é a solução. Tudo bem? Poxa, eu acho que ficou bom aí, essa integral indefinida. É uma coisa boa. Agora, a gente tem algum tempo, ótimo. Nós vamos agora começar a falar de técnicas de integração, né? Que é outro assunto dessa semana. É a integral indefinida e a técnica de substituição de variável. Então, vamos de novo. Vamos fazer mais o upload de uma outra... De uma outra... Outro texto, né? Que é esse daqui. Vou fazer um upload dele. Só um minutinho, a gente tá carregando aí. Tá, ele é o integral por substituição. A ideia, então, é a seguinte. A gente viu, pra calcular a integral definida, existem dois passos. Primeiro, calcular a integral indefinida, que é uma primitiva, né? E depois, avaliar a primitiva nos extremos. Então, o ponto principal é sempre esse. Qual... Como é que a gente calcula a primitiva? E nesse sentido, é claro que as regras de derivação são importantes, porque a gente quer inverter as regras de derivação, né? No fundo, a integral é a operação inversa da derivação. Ora, das técnicas de derivação, a regra da cadeia é a principal, né? Ok? Como é que eu derivo uma composta, né? Ok? Então, eu vou... Como é que eu derivo aqui? Eu suponho que a F grande seja uma primitiva pra F pequeno. Ok? Aí, quando eu derivar F grande de G de X, fica o F'', o F'', vezes a derivada da interna. O F'', é o F'', então fica isso daqui. O que que significa isso? Significa que se eu calcular a integral indefinida dessa função, indefinida, disso daqui, isso vai dar essa aqui a menos de constante. Por quê? Porque a derivada dessa é o íntegrando que tá aqui. Tá legal essa ideia, gente? Poxa, essa é uma ideia super importante, né? E aqui em cima, nesse exemplo, vocês observam o que tá acontecendo. Eu tenho o seno de X ao quadrado. Nesse exemplo, o F é seno de X. O G de X é X ao quadrado. Então, tá aqui, olha. É o F de G de X. E aqui, do lado de fora, eu tenho a derivada do que tá aqui dentro. Tá bom isso? Tá aqui a derivada do que tá aqui dentro, né? 2X. Então, isso daqui é exatamente o que tá escrito aqui, ó. Seno de X ao quadrado, vezes a derivada de X ao quadrado. 2X. E aí é fácil calcular essa integral. Então, quem é essa integral? Tá aqui. Vai ficar uma primitiva do seno. Lembra? A primitiva do seno é o cosseno. Uma primitiva de G de X, né? A primitiva no ponto, né? G de X. Então, fica cosseno de X ao quadrado, né? A menos de constante. Vamos verificar? Vamos. Deriva isso daqui. Usando a regra da cadeia. Qual é a derivada dessa função? Fica a derivada de menos o cosseno, que é o seno, nesse ponto, multiplicado pela derivada da interna, que é o 2X. Uau! Então, se eu derivar isso, eu de fato tenho isso daqui. Tá bom? Ok, né? Então, essa é a regra da cadeia. E a gente vai usar isso demais. E uma forma, assim, de você implementar essa ideia, para obter um algoritmo muito simples, é o seguinte. Você introduz essa variada. U igual a G de X. Tá certo? U igual a G de X. Então, qual é a derivada de U com respeito a X? É o G'. Tá bom? Aí você usa de um abuso de notação ali. Isso aqui, os matemáticos muito puros, né? Ficam, assim, horripilados com essa ideia. Mas você multiplica por DX. De fato, isso aqui não é um quociente. Isso daqui é uma indicação de derivada. Mas funciona como se fosse. E fica assim. Tá bom? Fica desse jeito daqui. Então, quem é o DU? O DU é G' de X, DX. Ok? Ok. O Vinícius está digitando alguma coisa, Vinícius? Você está com algum problema? Ah, o Vinícius está perguntando. Eu sou obrigado a representar a constante integração? Pois ela termina sendo cancelada. Opa! Essa foi uma boa pergunta, Vinícius. Vale a pena. Quando você integra uma derivada, né? Ok? Você obtém aqui uma constante. Se você calcular a integral da derivada, a constante aparece dos dois lados. É claro que você pode representá-la só de um outro lado de lá. Tem que representar assim, né? Ela não termina sempre cancelada, não. Ela vai estar sempre presente lá naquela história, né? Por exemplo, a gente estava falando de determinar a posição a partir da velocidade. Se você só tiver a velocidade, a posição é realizada por uma quantidade de números de constante. E ela não tem que cancelar, né? Por exemplo, você pode ver que a constante era 4, naquele exemplo que a gente viu. Então, ela não cancela sempre, não. Ela aparece muitas vezes e não pode, tem que cancelar assim, sabe? Puxa, hoje está difícil. O Lucas está dizendo que voltou a cortar. É verdade, gente? Mais alguém está com problema? A Bárbara está digitando lá. Aqui também? Então, vou desligar mais uma vez. Desliguei e voltei. Eu acho que deve ter resolvido o problema. Acho que deve ter resolvido o problema aí. Vejam de novo, me digam aí, Lucas, como é que eu volto para você? Professor, no momento está tranquilo. O problema é que daqui a pouco pode voltar ao celular, entendeu? Não, está bom. Mas se voltar, me avisa. Está bom? Vamos continuar. Está seguindo. Eu estou com um problema de internet, provavelmente. Isso daí é um problema de fluxo de rede. Mas a pergunta do Vinícius foi boa. Não esqueçam dessa constante de integração. Às vezes ela cancela, às vezes, na dúvida coloca sempre. Essa é uma coisa boa. Está bom? Então, vamos lá. Oi, Lucas. Aproveitando a pergunta do Vinícius. No caso da integral definida, não precisa colocar constante, né? A gente vai ver, a gente vai fazer daqui a pouquinho. No caso da integral definida, você vai avaliar nos dois extremos. Aí fica do lado de cima com a constante, menos do lado de baixo com a constante, a constante cancela. Ah, então talvez tenha sido essa a pergunta do Vinícius. No integral definida, não precisa pôr a constante. Isso é verdade. Poxa, bem, bem lembrado. Na integral definida, nós vamos fazer um exemplo daqui a pouquinho, de fato não precisa representar. Ela só é importante nas integrais indefinidas, como essa daqui. Está bom? Poxa, bem, bem perguntado. Vamos fazer mais um exemplo daqui a pouco, a gente vai ver como é que isso daí funciona. Então, por exemplo, vamos calcular agora a primitiva dessa daqui, a integral indefinida. Aqui a gente olha, às vezes você já vê de cara, às vezes não. Então, a derivada de 1 mais x2 é a menos de constante com o próprio x. Então, essa daqui, essa percepção, sugere que essa integral possa ser calculada por substituição parecida com essa. Porque aqui tem, de algum jeito, a derivada da interna. Vamos ver como é que isso funciona. Olha lá, vamos fazer isso daqui. Vamos fazer 1 igual a 1 mais x2. Então, quem é a derivada de 1 com respeito a x? É 2x. Aqui tem um problema, porque aqui eu só tenho x e não tenho 2x. Mas isso é muito fácil. Você faz o seguinte, olha. Quem é o dx? O dx você faz aquele truque, né? Passa multiplicando e passa dividindo. Tá certo? Então, olha. 1 sobre x vezes o du é o dx que eu coloquei aqui. Tá vendo? O dx é 1 sobre 2u vezes du. Aqui ficou o u, que é a raiz de x, e o x cancela. Então, fica meio disso daqui. Outra forma de você fazer isso é o seguinte. Eu posso forçar a aparecer o 2 aqui, multiplicando por 2 e dividindo por 2 fora. Não tem problema. Aí ficou a derivada e aqui ficou dividida por 1. Então, ficou lá. Agora, essa primitiva é fácil. A regrinha lá do expoente, né? Soma 1 no expoente e divide pela soma. Aí ficou isso daqui a menos de constante. Tá certo? Então, se o exercício for calculei essa integral indefinida, essa constante tem que aparecer sim. Essa constante tem que aparecer. Tá legal? Mas se for integral definida, a gente já vai ver, não precisa não. Na integral definida não precisa não. Ok? Ok. A gente vai fazer, talvez, um exemplo da integral definida um pouquinho adiante. Aliás, talvez aqui, olha. Vamos supor que a gente queira calcular a integral de 0 até 2 dessa função aqui. De 0 até 2. Vai ficar essa primitiva no ponto 2, lá em cima. E vai aparecer um K. menos essa mesma primitiva no ponto 0. E vai aparecer o K de novo. Aí, um K cancela com o outro. E, nesse sentido, a pergunta do Vinícius foi muito boa. Se for para calcular a integral definida, basta pegar essa primitiva sem a constante. Porque ela vai ser cancelada. Tá muito bom. Muito bom. Agora, o problema de você... O problema dessa integral de substituição é o seguinte, né? Se você olha para isso daqui e tem alguma malícia, digamos assim, você já percebe. Ah, a derivada do que está aqui fora ou do que está aqui dentro é essa, é a substituição que eu vou fazer. Eventualmente dá certo, eventualmente não. Então, depende muito da sua experiência. Se você conseguir, depois de muita experiência, você vai ver que tem um olho clínico, né? E olha e vê as derivadas. Mas, eventualmente, você precisa de alguma experiência para fazer isso, né? Por exemplo, vamos fazer essa daqui. Eu tenho x³ menos 2 a sétima volts. E tenho um x² do lado de fora. Aí eu digo, bom, como é que eu posso calcular isso daqui? Eu posso elevar esse daqui a sétima. Fazer tudo um polinômio, multiplicar por isso e só usar a regra do expoente. Mas, poxa, foi feito de propósito, né? Esse 7 aqui é para desengorajar você a expandir esse polinômio. E também, se fosse 101, por exemplo, você estaria lascado. E para 101 funciona também. Olha só o que eu faço. Eu vou inovar para a derivada do que está aqui dentro, menos disso, do que está aqui fora. Tá legal? Então, eu vou fazer aquele mesmo truque, né? Eu vou derivar, fazer u como sendo y. Qual a derivada do u com respeito a x? 3x², que é o x² a menos do 3. Então, eu isolo o dx. Passo o dx multiplicando, passo aquilo dividindo. O dx é 3x² du. Aí eu venho aqui e faço a substituição. Esse daqui fica u à sétima, deixo o x ao quadrado aqui. 1 sobre 3x² vezes du, que é o dx. Aí o x ao quadrado cancela, x ao quadrado cancela, fica 1 terço de u à sétima. Aí eu faço essa integral, sim, usando a regra do expoente, né? 7 somado com 1, dividido por 7 mais 1. Então, fica u elevado a 8, divididos por 8. Vezes 3, divididos por 24. A menos da constante que apareceu aqui, né? Isso, o Vinícius está perguntando lá de novo, que você não precisa representar o k numa integral definida, não é num intervalo definido, não. Numa integral definida, não precisa. Não é necessário. Porque no fundo, vai aparecer somando e depois vai aparecer subtraindo. Tá bom? Ok. Por que fica 1 terço de x ao cubo? Ah, onde que fica? Ah, 1 terço de x ao cubo. Ficou aqui. Cadê 1 terço de x ao cubo? Como ela está perguntando? 1 terço de x ao cubo. Ah, no exemplo. Não estou vendo. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver por que fica 1 terço de x ao cubo. Ah, fica 1 terço de x ao quadrado? Eu já entendi aqui, ó. Você está olhando isso daqui. Acho que agora eu entendi a sua pergunta. É isso daqui, ó. Olha só. Eu estou fazendo essa substituição. Tá bom? Essa daqui. Deixa eu voltar aqui. x ao cubo menos 2. Derivo isso. x ao cubo sobre 2. Fica 3x ao quadrado. Agora, eu isolo o dx. Passo o dx multiplicando e passo 3x2 dividido. Então, o dx fica de um lado e do outro fica 1 sobre 3x ao quadrado vezes de 1. Acho que agora ficou claro, né, Abra? Ok? No exemplo, está certo assim. Por que eu isolei isso daqui? Porque eu vou usar essa expressão aqui, ó. Aqui fica o seguinte. x ao quadrado. Isso aqui é o u elevado a sétima. dx. Foi por isso que eu isolei o dx lá. Porque fica 1 sobre x ao quadrado du. Aí cancela o x ao quadrado com x ao quadrado. Ficou, então, um terço de u elevado a sétima. Acho que aí ficou bom, né? Agora, a brincadeira que eu estava fazendo é o seguinte. Suponha que, em vez de 7, fosse 101. Essa técnica que a gente usou seria 101 aqui e funcionaria. Qual é a primitiva de u elevado a 101? É u elevado a 101 mais 1, u elevado a 102, divididos por 102. Iria funcionar igual. Enquanto que se você fosse elevar x ao cubo menos 2 elevado a 101, isso aí seria um castigo terrível. Ia ser uma coisa complicada, né? Agora, olha aqui, olha. Uma integral que não é tão óbvia assim. Eu quero calcular essa integral. Aí, com um pouquinho de malícia, um pouquinho de experiência, né? O que você percebe? Eu tenho um exponencial elevado a uma raiz. Qual é a derivada da raiz? A menos de constante é a 2. Uau! Então, eu tenho aqui uma questão de u de u aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar u igual a isso daqui. Tá bom? U igual a isso daqui. Então, agora, se eu derivo, quem é que vai ser o du? O du vai ficar 1 sobre 2 raiz de x, dx. 1 sobre 2 raiz de x, dx. Isolando o dx, passando ou multiplicando, né? Fica 2 raiz de x vezes du. É só passar dividindo, se você quiser. Então, isolou o dx aqui. Aí, ficou o quê? E elevado a u, né? E elevado a u, vezes o dx. Quem é o dx? É exatamente, ops, 2 raiz de x sobre du. Aí, cancela uma coisa com a outra. Fica 2, 1, du. Tá bom? Aqui, talvez, o melhor fosse observar o seguinte. dx sobre raiz de x é 2 du. É 2 du. Então, dx sobre raiz de x é 2 du. Aí, ficou isso daqui. E uma primitiva dessa é fácil. É o próprio elevado a u mais constante. Ok? Então, tá aí. Ah, aqui, olha. Aqui ficou legal a pergunta que o Vinícius fez também. Olha só. Por que que no integral definida, eu não preciso representar esse k? Bom, suponha que você queira representar. Vai aparecer tudo isso avaliado no ponto 9. E apareceu o k somando. Menos tudo isso avaliado no ponto 1. Vai aparecer o k diminuído. Então, se você somou o k, o k sumiu aqui. Tá legal? Então, puxa, numa integral definida, acha qualquer primitiva. E não precisa ser todas. Basta pegar uma primitiva. Outra explicação é isso, né? É que na integral definida, qualquer primitiva que você pegar funciona. Então, escolha a mais simples dela. Tá legal? Ficou aí, então, esse lado daí, né? Ok? Ok. Então, ops, né? Aqui tem uma outra observação interessante sobre a integral definida. Tá melhor? Essa observação aqui é importante. Você tem a integral definida e a integral indefinida. Na integral indefinida não tem extremos. É só encontrar uma primitiva. E na integral definida tem os extremos. Tem os extremos. Então, puxa, como é que eu calculo agora, uso a regra da substituição, numa integral definida? Numa integral definida. Eu posso fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Numa integral definida, eu acho uma primitiva, esqueço o caso e avarei a primitiva nos dois intervalos. Mas eu posso fazer um pouquinho diferente. Eu sei que essa integral aqui é igual a ela. As primitivas são as mesmas, respeitando a... Então, eu posso pensar o seguinte. Agora eu vou olhar essa daqui definida. Deve estar relacionada com essa ali também definida. Deve estar relacionada com essa daqui. Se eu posso... Quando a varia... A variação do U não é de 1 até 9, né? A variação do U é de 1 até raiz, que é 3. Então, olha só. Se eu olhar na relação das integrais devidas, fica assim, ó. Essa integral, o X varia de 0... O Lucas estava falando que voltou a travar de novo, Lucas. Poxa vida, hoje está uma aventura. Vou ligar e desligar de novo. Vamos ver se agora está bom. Vocês estão me ouvindo bem agora. Alô, Lucas. Então, vamos continuar agora. Poxa, obrigado, Lucas. Me chama aí a atenção, sempre que for possível. É, eu comentei sobre isso. O Lucas está perguntando por que eu não mudo para o Teams, né? Eu tinha explicado isso um pouquinho. Eu vou terminar a minha explicação e vou voltar a falar sobre essa questão do Teams aí com vocês. Só um minutinho. Deixa eu terminar aqui para a gente continuar conversando. Então, eu estava dizendo que se eu calcular a integral de 1 até 9, o X varia daqui, de 1 até 9. Quando eu faço essa mudança de integração, as repetivas são as mesmas respeitando as variações dos intervalos, né? Como a expressão que eu tinha aqui do U era a raiz de X, né? Lembra que U era a raiz de X? Vamos voltar lá, né? U era a raiz de X. Então, enquanto o X varia de 1 até 9, o U varia de 1 até 3. Então, você pode fazer isso daqui. E aí você avalia de 1 até 3, dá o mesmo valor anterior. Não tem problema nenhum, né? Então, para calcular a integral definida, você pode proceder de duas maneiras. Calcula primeiro a indefinida e usa os extremos. Ou, então, muda da integral definida na variável X para a integral definida na variável 1, com o cuidado de mudar os extremos de integração. Tá legal? Então, essa aqui é a ideia da I, né? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar essa integral, né? Essa integral parece um negócio horrível, mas ela foi feita de propósito para ilustrar a questão das mudanças de variáveis, né? O que é que eu percebo aqui? Que eu tenho o U ao quadrado, o cosseno ao quadrado. Tá legal? Isso é uma função composta, né? É o quadrado composta com o cosseno. E daqui, a menos de sinal, eu tenho a derivada do cosseno. Então, no fundo, eu tenho U ao quadrado vezes a derivada do U, né? Porque aqui apareceu o cinto. Tá legal? Então, olha só, se eu fizer a mudança U igual ao cosseno de X, né? Quem vai ser o DX? O primeiro calculo. O DU vai ficar menos o seno. O DU vai ficar menos o seno. Tá legal? Então, aí, puxa, quando eu fizer isso daqui, olha, vai ficar menos o seno vezes o DX. Isola o DX. O DU é menos 1 sobre o seno. Esse é o DU. Tá legal? E o DX é o que apareceu aqui, olha, nessa brincadeira, né? Então, eu faço aqui, olha, quando o X varia, aqui tá errado, é quando o X varia de 0 até pi, aqui tem um elinho de digitação, né? O U sim, o U varia de cosseno de 0, que é 1, até o cosseno de pi, que é menos 1. Então, puxa, essa integral fica assim, olha, olha lá. 3, U ao quadrado, vezes DU. Tá vendo aqui, isso daqui, olha, eu coloquei aqui o DX como sendo esse daqui, ó. Menos 1 sobre o seno, vezes DU. Aí, cancelou. Ficou um sinal de menos, o 3 continuou lá. E o intervalo de 0 a pi, ficou de 1 a menos 1. Por quê? Por causa dessa mudança, olha, né? Quando o X é 0, o U é 1, e quando o X é pi, quando o X é pi, o cosseno dá menos 1. Então, ficou isso daqui. Fica de 1 até menos 1. Aí, pega a primitiva, e tem que ter um cuidado enorme com essas primitivas e esses sinais, porque tem um sinal do lado de fora, e lá dentro tem outro sinal de menos, né? Cuidado com isso. Isso aqui é danado para confundir a história da gente. Ok? Ok. Então, tá aí direitinho. Esse exemplo aqui é um exemplo que não vale a pena a gente fazer, ele não é interessante. Eu queria comentar com vocês, se vocês me permitirem, tem ainda a questão da gente falar um pouquinho sobre a tarefa. Ok? Eu queria, esses outros exemplos, eu acho que vocês vão fazer direitinho. Eu queria combinar um pouquinho com vocês sobre essa questão da tarefa que está aqui. O Vinícius está perguntando o seguinte, no exemplo 4, vamos voltar para o exemplo 4. Aqui está no exemplo 4. Se você é obrigado a substituir o valor de U. É sim, é sim. Está vendo? Você não precisa ao valor de U no final. Como assim? Opa! Eu não estou entendendo, talvez eu pergunte. Aqui tem... Aqui o que você fez? Achou uma primitiva para essa função. A primitiva é 1 ao cubo sobre 3. E tinha aqui um sinal de menos. Então ficou só U ao cubo, menos U ao cubo. Aqui, olha. Essa é a primitiva dessa, que você está avaliando nesse intervalo. Então você vai pegar ela no ponto menos 1 lá em cima, menos ela no ponto 1 aqui embaixo. Eu não sei se era essa a sua pergunta, Vinícius. Você tem que substituir, sim, né? 1 elevado ao cubo, eu substituí o 1 por... Ah, sim! Você pode fazer isso daqui, olha. Olha só. Essa é uma outra pergunta super importante. Você calculou aqui e ficou o ao cubo. Você pode, ao invés de fazer o 1 variar de 1 até menos 1, você voltar para a variável, fica menos cosseno ao cubo. Menos cosseno ao cubo de 0 até π. Está vendo? Tudo depende do que você quer fazer com a sua integral. Você pode voltar para a variável X e avaliar no extremo da variável X, ou pode, então, deixar na variável U e deixar aqui a variação do U. Não é o cosseno de menos 1, não, né? É o cosseno de 0 e o cosseno de π. Porque aí não é de menos 1 até 1. É de 0 a π a variação do X. Veja que a variação do X não é igual à variação do U. Então, o que você vai avaliar? É menos cosseno de cubo avaliado no ponto zero. Tudo isso menos o cosseno, menos o cosseno ao cubo avaliado no ponto π. Então, uma coisa é a variação do X, outra coisa é a variação do U. Bom, eu vou fazer o seguinte, a gente já viu os exemplos ali. Só explorar esse exemplo, né? A gente termina a aula aqui e quem quiser sair já pode sair, eu tenho a impressão que vocês têm outra aula ou algum outro compromisso, né? Mas eu queria falar um pouquinho lá sobre a questão do Teams, né? Por que eu não uso Teams? Eu expliquei isso numa outra oportunidade. Eu tive uma experiência muito ruim com o software proprietário, que é o Teams, né? O Teams é da Microsoft, é um software poderoso que faz lá as coisas. Mas a minha experiência foi o seguinte, há algum tempo atrás, o departamento de matemática comprou um software proprietário, o Meipo, que na época era o software muito evoluído, que fazia contas e trinta, e ele era muito importante na educação. Então, eu investi muito nisso. Eu fui atrás e criei material de ensino, fiz todo o trabalho. Eu fiquei uns dois anos, assim, investindo nessa situação. Um pouco depois, tinha versões novas do programa e foi necessário atualizar essa versão. Mas a atualização ficou do cara, muito cara, e o departamento não conseguiu fazer a atualização do programa. Então, dois anos de esforço, eu acabei de sair fora, porque depois desse tempo todo, eu não consegui atualizar o programa. E eu percebi o seguinte, em universidades públicas, é muito difícil você usar programa software, software proprietário. O NB fez um acordo com a Microsoft, é um acordo com o tempo limitado. Daqui até lá, o NB usa o Teams de forma gratuita, mas nada garante que daqui a dois anos, isso não seja completamente diferente. E todo o material que você precise aqui para tudo que você produziu usando o Office 360, tenha que ser abandonado. Essa experiência foi tão rápida, que eu deixei de usar o Windows, o Linux aqui em casa. E foi tomado muito bem. Então, eu vou continuar usando o IBB, o BigBlueBottom, ainda que tenha um probleminha aqui. São problemas muito pequenos, dá para a gente contornar, e a grande força, o B, 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 é um programa só livre. Ninguém vai, daqui a alguns anos, te cobrar por isso. Bom, ok. Eu acho que isso explica. Como é que isso explica a sala de aula, né? A presença... A Rainha está sugerindo o MIT, talvez. O MIT é o nível público. Eu fiz... Opa, está atrapalhando? Calma, gente. Tem um montão dessas perguntas aí. Eu vou sugerir o seguinte. Em tantas perguntas, a gente vai ficar aqui um tempão respondendo. Estão perguntando sobre a presença, sobre o MIT, sobre a nota, a nota da P2, quanto é que vai sair. Eu vou sugerir o seguinte. Façam essas perguntas todas lá no Fórum do Aprender. No Fórum do Aprender, cada semana tem um fórum no Aprender, cada semana tem um fórum próprio, e eu respondo todas as perguntas lá. Tá legal? Então, vamos fazer isso. Façam essas perguntas e eu respondo lá para vocês, separados, uma a uma, com bastante cuidado, não tem problema nenhum não, tá bom? Então, vamos deixar, vamos terminar a aula por hoje, e eu espero vocês lá no Fórum. Eu vou responder tudo lá direitinho, tá bom? Isso. Um abração por todos, então, e até a próxima aula.